A única coisa que resta para esta família hoje são as fotos do pequeno Ítalo, só que dele sem vida. Foi uma semana de dor e sofrimento dentro do hospital de base de Porto Velho. Emanuele ficou com o filho morto dentro da barriga por três dias, sem que ninguém fizesse absolutamente nada. Na nota divulgada pelo hospital de base, diz que foi constatado um quadro clínico grave da paciente, com picos de hipertensão arterial e com taxa de glicemia alterada. Fato contestado pela mãe de Emanuele. Ela garante que a filha e o neto chegaram em bom estado de saúde no HB. Eu conversei com gente lá de dentro que estava cuidando dela lá e me falaram que não, que ela estava com tudo sob controle, tanto diabetes quanto a pressão. Isso aí não foi a causa da morte da criança. A família não aceita as explicações e diz que a nota divulgada não diz nem a metade do que de fato aconteceu dentro do hospital. Para eles, foi mais uma negligência médica. Isso aí não passa de uma... isso foi falta mesmo de urgência no que tinha que se fazer, no procedimento médico. Para mim, eles enrolaram, passaram muito tempo para fazer, para atender ela. Entende? Passou da hora da criança nascer. Emanuele agora tenta se recuperar das fortes dores que sofreu durante a retirada do filho morto. Eu escutei até o barulho quando quebrou a cabeça dele. Eu escutei o barulho e eu perguntei da mãe que eles acharam aquilo lá que tinha quebrado, ela falou que era a cabeça dele. Eles forçaram a sair de você? Minha passada foi demais, foi a passada lá, né? Na nota também, em nenhum momento é divulgado o nome da paciente e da criança. Ou seja, é simplesmente mais um fato. A família acabou registrando um boletim de ocorrência aqui no 2º Departamento de Polícia da capital. Mas infelizmente nós não obtivemos informações de como anda o caso. Já que aqui, os trabalhos só acontecem no período da manhã. Enquanto isso, a família chora. Mas o difícil é saber se o choro é de saudade ou de revolta. A família chora é de saudade ou 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 de saudade. Tchau.